Olá, eu sou o Alessandro aqui da Smart Rastreadores de Rondonópolis e esse vídeo é uma demonstração do funcionamento do aplicativo que é liderado para o cliente após a instalação do rastreador e pode ser utilizado tanto na plataforma Android ou na plataforma iOS do iPhone. Veja só! Então esse é o aplicativo utilizado pela Smart Rastreadores ele fica disponível para você no momento da instalação do rastreador ele vai seguido de um usuário e uma senha que é pessoal e intransferível somente você vai ter acesso a essa senha caso você queira instalar em outros dispositivos da tua esposa, do teu filho, de quem quer que seja quantos aparelhos você quiser, você pode também fazer a instalação ele funciona simultaneamente em vários celulares ele é disponível para praticamente todas as versões do Android e as versões do sistema operacional iOS então vamos abrir aqui para ver como funciona o aplicativo então ele abriu aqui, ele vai aparecer o seu nome no cabeçalho ali em cima e as placas que você tem cadastrado no seu nome, certo? vamos escolher um veículo aleatoriamente vamos pegar esse veículo aqui em cima ele aparece o modelo do veículo uma Chevrolet S10, o endereço atual do veículo a data que comunicou, a uma hora a mais então comunicou agora 12h15 e o status do GPS, verdinho ativo se o veículo tivesse ligado essa ignição estaria verdinho também e apareceria a velocidade atual caso o veículo estivesse em movimento então você pode aproximar aqui no mapa você vai ver que o veículo está ali próximo ao restaurante Gales você pode jogar aqui o bonequinho do Street View e verificar aonde esse veículo se encontra então ele se encontra praticamente ali no Gales mesmo, certo? então ele é bem preciso, a margem de no máximo 5 metros além disso, além de fornecer a localização em tempo real o aplicativo também disponibiliza você verificar o trajeto que o veículo fez durante o dia e o relator de posições todas as informações praticamente que ficam disponíveis na plataforma online também ficam disponíveis pelo aplicativo vamos pegar esse veículo aqui olha que legal esse veículo ele se encontra na região rural, olha lá Unamany Road ou seja, ele está numa região rural em Rondonópolis vamos minimizar aqui, ver que ele está próximo a Rondonópolis está na Gleba ali esse veículo ele se desloca muito entre a Gleba e o partido da ADN é interessante falar sobre isso muitas pessoas têm dúvida e questionam sobre sobre o funcionamento desse rastreador aonde não tem cobertura de celular ou seja, em fazendas, rodovias quando o rastreador ele não tem o sinal da operadora ele para de comunicar com a central porém, ele fica armazenando as posições dentro da memória do dispositivo então você vai passando por um percurso que não tem sinal ele vai perder o sinal a hora que recuperar o sinal, todo o trajeto que você fez ele vai descarregar e você vai ter acesso para visualizar pelo aplicativo então uma prova disso vamos verificar aqui o trajeto que ele fez em muitos pontos entre Rondonópolis e a Gleba como vocês sabem existe a falta do sinal da operadora então vamos aqui, trajetos ele vai carregar o trajeto que o veículo fez olha que legal então mesmo aonde não tinha vocês podem ver que ele é bem preciso ele marcou então o veículo estava lá no distrito industrial saiu ali pela rodovia do peixe e pegou o sentido Gleba e está posicionando lá dentro então o rastreador mesmo que não tenha cobertura de celular ele funciona assim, viu galera além da função do trajeto você pode ver o relatório de posições todas as posições que o veículo entregou lembrando que é uma posição a cada 30 minutos com o veículo desligado e uma posição a cada 1 minuto com o veículo ligado aqui ele dá o deslocamento e parada se você quiser ver onde o veículo estava por exemplo entre 7 e 40 da manhã clico aqui ele vai dar em direção de veículo estava vindo a marinha de Oliveira também né e dá a localização e o status dele era parado nesse horário então ele é muito completo ele é de uma serventia muito grande tanto para a pessoa física quanto para empresas então é isso o aplicativo é esse lembrando que a Smart Rastreadores se encontra em Ondonópolis o telefone para contato é o 99980887 a instalação do aparelho a partir de R$199 e a mensalidade a partir de R$39,90 é o melhor preço da cidade e como vocês podem ver é muito bom muito obrigado galera é muito obrigado é muito obrigado A CIDADE NO BRASIL